Deus tem um grande desejo, Ele quer uma família, Ele quer muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. Ele mandou seu filho ao mundo para buscar esta família. Jesus veio para buscar você e eu, e nos levar para a presença do Pai. Jesus disse, ó Pai, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. E quando naquele grande dia, formos introduzidos ao Pai, Ele dirá, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. O amor de Deus está sobre o seu lar, sinto o seu perfume no ar. O amor de Deus nos uniu, Ele olhou para nós e sorriu. Viu em nós uma esperança, uma grande família. Jovens velhos e crianças, o nosso prazer é Tua casa, Senhor, servindo a Ti e aos meus irmãos com amor. O amor de Deus está sobre o seu lar, sinto o seu perfume no ar. Vai entrando pela porta, vai saindo a derrota, o mal já não tem mais lugar. Deus tem-nos feito uma família feliz, filhos da graça, é Jesus quem diz, o azeite nunca mais vai acabar. Somos como árvores perto das águas, onde os frutos darão a cada estação. O amor de Deus está sobre o seu lar, sinto o seu perfume no ar. Vai entrando pela porta, vai saindo a derrota, o mal já não tem mais lugar. O amor de Deus está sobre o seu perfume no ar. O amor de Deus está sobre o seu lar, sinto o seu perfume no ar. Vai entrando pela porta, vai saindo pela porta, vai saindo a derrota, vai saindo a derrota, o mal já não tem mais lugar. O amor de Deus está sobre o seu perfume no ar. O amor de Deus está sobre o seu lar, sinto o seu perfume no ar. Vai entrando pela porta, vai saindo pela porta, vai saindo a derrota, vai saindo a derrota, o mal já não tem mais lugar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. O amor de Deus está sobre o seu lar. Obrigado.